Natália Mendonça, que chega agora comigo aqui no Balanço Geral, trazendo informação de um motociclista que morreu depois de bater em um caminhão. Onde é que foi esse acidente, Natália? Oi, Eloares. Boa tarde pra você. Esse acidente aconteceu na Avenida 85. Pra quem sai, por exemplo, aqui do setor Pedro Ludovico, com sentido ao setor Marista, Bueno, e desce ali a Avenida Mutirão, foi bem naquele cruzamento ali, naquela viradinha que a pessoa pode fazer por volta das 5h30 da manhã. O motociclista, a gente tem aqui o nome dele, é o Janderson Pereira Queiroz, que infelizmente morreu na hora. O delegado que está investigando esse acidente, porque isso precisa ser investigado, está aqui, é o doutor Elton. Delegado, o que vocês já sabem? O que teria acontecido ali? Boa tarde. Boa tarde. Bem, a partir dos vestígios colhidos no local e da entrevista com o motorista do caminhão, a gente apurou preliminarmente que o motorista se encontrava parado no semáforo localizado naquela esquina pra virar da Avenida 85 para a Avenida Mutirão, momento em que o motociclista se chocou com a traseira do caminhão. Então, o próprio motociclista teria perdido o controle da direção, teria se chocado com a traseira do caminhão e vindo a óbito imediatamente no local em decorrência dos ferimentos sofridos. Agora, quando a gente fala de cinco e meia da manhã, não é aquele horário que está escuro, pelo contrário, já amanheceu, já está mais clarinho e tudo mais, tem os faróis dos outros veículos. O que pode ter acontecido ali, delegado? O motociclista não percebeu a parada desse caminhão? Pode ter sido uma freada brusca e às vezes ele veio de uma vez e acabou se chocando? O que a polícia investiga? Bem, a gente está em busca de filmagens de câmeras localizadas nas proximidades do fato, mas, a princípio, a gente suspeita que pode ter sido excesso de velocidade. E também, no local em que a moto bateu no para-choque traseiro do caminhão, bem no canto esquerdo, a gente presume que o motociclista tentou passar entre o meio-fio e o caminhão, no momento em que se chocou bem na quina da traseira. Então, a gente acredita que pode ter sido isso, além de que estava chovendo e o asfalto se encontrava molhado. Então, provavelmente, ele pode não ter conseguido frear, ao que tudo indica, por um eventual excesso de velocidade. Um detalhe chama atenção nessa história, delegado, em relação ao motorista desse caminhão. Ele alega que não percebeu a pancada, que por isso não parou, que saiu, enfim. Qual a versão dele, afinal? Porque depois ele acaba mudando um pouquinho essa história. Exatamente. Nós conversamos com ele ainda no local. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, motivo pelo qual ele não pode ser preso em flagrante, de acordo com a nossa legislação de trânsito. E, de acordo com ele, ele disse que inicialmente não sentiu nada, mas que, olhando pelo retrovisor, teria visto uma motocicleta caída no chão. Ele foi até o local, teria observado esse corpo e teria saído do local e estacionado um pouco mais à frente. Porém, em conversa com policiais militares que passavam no local, ele acabou, posteriormente, voltando o caminhão para a posição onde o acidente teria ocorrido. Ocorre que, aqui na delegacia, ele já mudou um pouco a versão do fato apresentado inicialmente. Ele já disse que ouviu um leve barulho e que, ao descer, ele viu a vítima caindo no chão. E que ele resolveu deixar o local porque ele não teria qualquer participação naquele acidente. Inclusive, ele suspeitaria que a moto teria batido não no caminhão dele, mas no outro caminhão que se encontrava ao lado. Motivo pelo qual ele estava deixando o local quando ele foi abordado por uma viatura da polícia militar. Então, diante dessa segunda versão, a gente suspeita que ele pode ter praticado um possível crime de omissão de socorro na forma tentada. Ele teria tentado deixar o local do acidente. Embora ele não tenha dado causa, a princípio, a esse acidente, ele deveria ter permanecido no local até a chegada das autoridades competentes. Por conta disso, a par dele não ter participação na possível morte, ele pode responder por essa tentativa de omissão de socorro. Isso serve de alerta até para outras pessoas, porque, às vezes, o motociclista, por exemplo, bate no nosso carro e a gente sai, porque, às vezes, a gente não percebe, enfim, se tratando de um carro grande, mas não, a gente tem que permanecer no local, mesmo que a gente não tenha ocasionado esse acidente. Exatamente. A gente deve aguardar, tendo vítimas, os envolvidos todos devem permanecer no local até a chegada do socorro, com o eventual encaminhamento dessa vítima para uma unidade hospitalar. E a própria legislação prevê que o fato de o socorro ter sido prestado por terceiros não exime aquele envolvido no acidente. Então, se você se envolveu no acidente com vítima, você deve permanecer no local até que o socorro seja prestado às eventuais vítimas. Obrigada, delegado, pelos esclarecimentos. Uma investigação praticamente rápida essa, né, para realmente esclarecer o que aconteceu. Só reforçando aqui a vítima, Loares Janderson Pereira Queiroz, tinha 25 anos, viu? Obrigado, obrigado, Natália, trazendo a informação.